Se liga nessas amostras que eu recebi, aqui tem vários tipos de queijo E eu vou fazer um cheeseburger e um smashinho X usando o American Cheese deles E pra fazer um bom cheeseburger, claro, começo cortando meu pão direito Corta o pão direito, fi E aí o pãozinho cortado é só levar lá pra chapa pra poder selar, claro Lembrando que eu não passo manteiga no brioche, mas a chapa tem que estar sempre hidratada, hein E aí o pão fica seladinho rapidinho, desse jeitão aí E aí como eu disse, vou fazer um cheeseburger e um smashinho X Que é um cheeseburger, só que é em smash, né E eu acho que o nome já diz tudo Aí coloco aquele salzinho que a gente tempera aqui, tanto no smashinho quanto no hambúrguer E aí é a hora que vocês gostam, hora do smash E aí com a chapa quente fica bem fácil de fazer, sem segredo Ali eu já virei e virei o hambúrguer também porque eu quero ele mal passado Ah, e o pessoal da SCAR disse que esse queijo derrete bem rápido Então colocou, tá na hora de tirar já E o cheeseburger eu vou colocar duas fatias desse jeito aí, ó E claro que eu já esperava que fosse bom, mas me surpreendi positivamente É bem bom mesmo, bem legal E eu falo bem bom mesmo, e não me correge E olha como o queijo abraça a carne, tanto no hambúrguer quanto no smash Fora que quando é as fatias assim fica bem mais bonito, né Olha que legal Aí eu cortei os dois, vou comer metade do hambúrguer Mal passadinho top e metade do smash E as outras metades ficam pra vocês Brincadeira, as outras metades é pro meu sócio E tava delícia E aí E aí